Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o final de semana de vocês tenha sido bom. E vai estar no finalzinho, né? Gente, eu não costumo trazer vídeos aos domingos, não costumo fazer vídeos, mas eu achei necessário e achei uma boa, um bom dia, uma boa data para fazê-lo. Por quê? Tenho pecado sim em trazer assuntos aqui importantíssimos, que é o que o governo vem fazendo de bom, mostrando obras do governo, mostrando relações internacionais, tudo isso eu não tenho feito. Tenho pecado, faço às vezes, perco mais tempo aí rebatendo as narrativas da esquerda e tenho errado. Por isso eu estou tentando mudar aí as coisas, coisas, os rumos, né? E colocar mais coisas boas que o governo vem fazendo. Uma delas que eu selecionei e é importantíssimo é o comércio exterior. Nós sabemos que o Brasil tem uma sinodependência. O Brasil tem como seu maior parceiro comercial a China. E ficamos na dependência desse comércio, por quê? O comércio com outros países não se desenvolveu tanto. E isso tem que ser mudado. O Brasil, para não ser tão dependente desse comércio com a China, o Brasil precisa fazer o quê? Ampliar os negócios com outros países, desenvolver novos mercados, novas áreas a serem integradas aí nesse comércio exterior. E isso demanda tempo, claro. Mas tudo tem que ter um começo. O Brasil precisa começar a fazer. E com o governo Bolsonaro está sendo feito. E a notícia que eu vou mostrar para vocês. Tem uma das fontes que eu peço a vocês que relevem a fonte, porque infelizmente eu não vi em nenhum veículo de direita essa notícia. Fui verificar para ver se era verdade, porque nós sabemos que veículos de esquerda geralmente, em boa parte das notícias aí, produzem umas fake news. Verifiquei e realmente é verdade, tá? Então, a notícia é verdadeira. Não liguem para a fonte aí. Vamos colocar na tela aqui. Primeira notícia. Agência Brasil. Essa é confiável. Ministro da Economia quer ampliar comércio com o Oriente Médio. Guedes apresentou o pavilhão brasileiro na Expo 2020 em Dubai. O fortalecimento das relações econômicas com o Oriente Médio e o restante da Ásia é importante para expandir as exportações brasileiras e atrair investimentos diretos para o país, afirmou o ministro da Economia Paulo Guedes nesta quinta-feira. Estamos agora nos conectando com o que pode ser um polo não só de nossas exportações para o resto do mundo, mas também de como receber investimentos. O Oriente Médio é um centro financeiro cada vez mais sofisticado. Vejam só, o Oriente Médio ali, naquela região, possui fundos soberanos de investimentos de cerca de 2,5 trilhões de dólares. O Brasil precisa abocanhar uma fatia desses fundos. Como? Desenvolvendo comércio, atraindo investimentos para o Brasil. Só que faz isso melhorando as relações com os países, investindo nesse aprofundamento. E é isso que o Brasil está fazendo. Trabalhando em sintonia, desfazendo a narrativa de que, olha, Paulo Guedes vai sair do governo, Bolsonaro vai demitir Paulo Guedes, Bolsonaro e Paulo Guedes brigaram. Tudo isso você tem visto na imprensa, mas olha como eles estão trabalhando em sintonia. Bolsonaro vai ao Oriente Médio em busca de mais comércios e investimentos. O presidente embarca em 12 de novembro, passará por Emirados Árabes, Bahrein e Catar. O presidente Jair Bolsonaro viajará ao Oriente Médio de 12 a 22 de novembro. A viagem inclui os Emirados Árabes Unidos, onde visitará o Pavilhão Brasil na Expo 2020 Dubai. Segue ao Bahrein e ao Catar. O foco será comércio e investimentos, apurou o Poder 360. A preparação da viagem ficou a cargo do vice-presidente Hamilton Mourão, que visitou os países no final de setembro e começo de outubro. Nos Emirados Árabes, Bolsonaro discursará no Fórum Investe Brasil, organizado pela Apex, agência de promoção de exportações e investimentos. Em 15 de novembro, a data foi escolhida como o Dia do Brasil na Expo 2020 Dubai. Com esse evento, o governo espera atrair investimentos no agronegócio, infraestrutura, energia e turismo. A instalação do Pavilhão Brasil custou a Apex 25 milhões. Eu diria que é um investimento. Porque eles têm essa perspectiva de retorno de 500 milhões em exportações e de 10 bilhões de dólares em investimentos. Então, é um investimento que vai ter muita gente dizendo, olha, o Brasil gastou 25 milhões de dólares para fazer uma feira em Dubai. Mas a perspectiva de retorno é muito grande. São 500 milhões em exportações e 10 bi de dólares em investimentos para o país. É excelente. Bolsonaro também participará da Dubai Air Show, uma das principais feiras de aeronáutica do mundo, e irá inaugurar a ampliação da unidade fabril da BRF, no Distrito Industrial de Abu Dhabi. Será recebido pelo Emir de Abu Dhabi, Califa Bin Zayed Al-Nayan, com quem deverá tratar da ampliação das exportações brasileiras e de investimentos do país no Brasil, atraindo mais investimentos para o país. é excelente. Os Emirados Árabes são considerados um hub de distribuição de importações para os demais países da região, além de ser muito importante parceiro comercial do Brasil e de contar com fundos soberanos que figuram entre os maiores do mundo. No Bahrein e no Catar estão previstas assinaturas de acordos da área de defesa e de cooperação econômica. De janeiro a setembro deste ano, o Brasil exportou 9 bilhões. A expectativa no total, gente, é de 14 bilhões esse ano. O ano passado fechou em 12,2 bilhões. Isso mostra que vem se aprofundando, o governo vem trabalhando para aumentar o comércio. E isso é importantíssimo. Isso traz divisas para o país. Não dá para ficar dependendo de um parceiro comercial apenas. Se ficarmos nessa dependência, nós faremos apenas o que a China quiser e apenas o que a China autorizar. Se não tivermos essa dependência, o Brasil chegar e falar, olha, nós vamos fazer tal coisa. A China fala, ah, se vocês fizerem, eu vou cortar. Se cortar os investimentos, nós temos outras fontes. É por isso que é tão importante pulverizar essa receita do Brasil com exportações. E não ficar na dependência de apenas um parceiro comercial. É importantíssimo isso. O Oriente Médio, para você ter uma ideia, se fosse um país, um único país, teria uma população de 424 milhões de pessoas. Perderia apenas para a China e para a Índia. É uma região importantíssima. Poder aquisitivo alto. Fundos soberanos gigantescos para investimentos. Além de que, negociar com a cultura árabe é excelente. É muito fácil, porque eles gostam de fazer negócios justos. Onde um lado e o outro vão ganhar. Eles têm lealdade aos parceiros comerciais. E isso é importantíssimo. Não é em todo lugar que você vai encontrar isso. Esse périplo exclui as presenças de Bolsonaro e do ganceler Carlos França, que acontecerá no Oriente Médio, na COP26. Não vejo problema nenhum. Enquanto o Bolsonaro está no Oriente Médio, dando atenção a um potencial gigantesco parceiro comercial, na COP26 vai estar um ministro do Meio Ambiente e um diplomata para negociar. E isso é importantíssimo. Não estão deixando de dar importância, mas estão dando maior importância em pulverizar essa receita. E isso é imprescindível. Para vocês terem ideia, os árabes já começaram a fazer, se preparar para uma transição na era pós-petróleo. O que eles estão fazendo? Investimentos em ciência e tecnologia, investimentos em turismo, desenvolvimento de indústrias. Tudo isso eles estão fazendo, se preparando para o quê? Olha, o mundo inteiro está falando que vai diminuir o consumo de petróleo, que é o principal produto de exportação dos árabes. Então, eles estão se preparando. Na região do Mar Vermelho, para se ter uma ideia, estão investindo bilhões de dólares, preparando, construindo resorts, porque é uma região muito bonita. E vai atrair muito turismo. Então, eles estão se preparando. E o Brasil precisa entrar nesse meio aí, abocanhar uma parte do mercado. É isso que o governo tem feito. Tem aprofundado essas relações. Pensem em vocês, quantas empreiteiras o Brasil tem que podem construir resorts lá, prestar serviços para os árabes? Quantos empresários tem que podem construir resorts, ampliar as suas redes? Tudo isso é bem viável. Basta aprofundar as relações, fazer um trabalho no sentido de aumentar o comércio e investimento entre os dois lados. Tudo isso é muito importante. O Brasil é o maior exportador mundial de comida halal. É uma comida para os árabes. Tem uma maneira de se matar o frango, de preparar os animais em si. O Brasil faz isso muito bem e quer ampliar esse mercado. As empresas alimentícias brasileiras vão ganhar muito com isso. Isso a grande imprensa não mostra. Canais de direita, eu também estou pecando em mostrar essas coisas. Precisamos mostrar mais para que as pessoas vejam e entendam o que o governo vem fazendo de bom. Saibam que o governo não está parado como a imprensa mostra. Está trabalhando e está fazendo isso muito bem. Isso é muito importante. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E por favor, compartilhe os vídeos.